A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Flint? Sam! Grandes novas! Eu vou voltar às Cataratas de Engol para destruir a Flint Sam de Flare que está a criar monstros de comida mortais que estão a aprender a nadar para poderem atacar o mundo! Eu também vou! Quê?! Sam! Vai ser mortalmente perigoso com grandes hipóteses de morte! E por isso é que vais precisar de ajuda! Flint, se fores para casa, vou contigo! Vamos viajar até à ilha através do meu Entrega Comida 2! Tchau, companheiro destemido! Medo! Soltou! Banana! Banana! Ok, ok, vamos de barco! Casa, 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 casa! Nem acredito que a minha máquina criou tudo isto! É tão bonito! Aquilo são chimparões? Clamangas! Oh! O que aquilo é?! É um simples tomate! Este ano! Não, não! Eu também gosto! Meu! Não, não! Meu! Larga! Larga! Meu! Não, não! Porquê que estou a falar com o Pickle? Se tens desejo de aventuras... Agarrem-se todo! Ai, um francês a mordo! E uma fome de salvar o mundo... Até lhe desce dores de barriga! Prepara o estômago... E abre bem a boca! Fuja! Isto não vai ser pera-doce! Chovem Almóndegas 2 Chimparão! Steve! Chimparão! Steve! Chimparão! Encontramos! Steve!